Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Hearts of Iron 4 Jogando com o Mods Ronde to 56 aqui no canal do Aka Muito mais que é um prazer ter vocês comigo E galera, no vídeo de hoje nós vamos atacar a aliança sul-americana aqui, né? Ainda bem que eu removi a maior parte dos países aqui Porque imagina todo mundo numa grande aliança que contraiu, né? Seria mais complicado Mas o fato é, nós vamos declarar a guerra nesses caras Deixa eu até ver uma coisa Hum... é, tá tranquilo Primeiro a gente tem que derrubar a Venezuela, eu acho É, exato A gente vai ter que derrubar esses caras aqui de cima Pra depois se concentrar nesses caras aqui embaixo, né? Talvez eu nem queira abrir mão de ataque Que você vai atacar primeiro e você, certo? Exato O problema é que você atacando, talvez você ataque aqui embaixo Espero que não seja o caso, tá bom? Legal Outra coisa que eu vi, galera, a gente esqueceu de pegar isso aqui É o Ministro da Ciência e Tecnologia, tá vendo? Que vai me dar mais um Research Slot Eu sei que eu estou esperando os 50 pontos de political power aqui Mas isso aqui não dá pra esperar, tá bom? Ok A gente pode despausar, deixar as coisas acontecerem Eu já tenho o World Goal disponível contra o Equador A gente já pode declarar a guerra aqui Esse World Goal vai até que dia? Até dia 4 de julho Tá bom, tem um tempo aí, tá? A gente vai esperar um pouquinho Até porque eu preciso dar deployment em mais algumas unidades É, talvez eu tenha que dar deployment nesses caras aqui do jeito que tá É, dar deployment aí do jeito que tá Porque eu preciso dessas unidades, tá? Essas aqui podem treinar também Vou colocar aqui Aqui, pronto Compartilha iguais aí nessas divisões, tá bom? Beleza, né? Beleza, ok Então vai compartilhando aí e tal A gente precisa de mais equipamento Eu preciso de um monte de equipamento de suporte Enquanto a gente não tá fazendo equipamento de suporte Lembrando que eu coloquei aqui pra fazer Rocket Artillery Tá vendo? Rocket Artillery vai ser bem importante pra gente Eu preciso de muito equipamento de suporte Tô fazendo aqui Basic Light Tank e tal Por enquanto tá bem dividido aqui o que a gente tá fazendo, né, galera? Eu acho que a gente tá fazendo um belo trabalho aqui Essas coisas tão muito à frente do tempo Então já que tão tão à frente do tempo assim A gente pode começar a olhar pra outras forças especiais aqui Outras coisas, né? Que tá um pouco à frente do tempo também, ok? Talvez melhorar justamente a distribuição do supply não seja uma má ideia Não acho que é uma má ideia Aqui a gente tá tranquilo, não precisa de mais nada que isso É, você melhorando aqui não é uma má ideia, ok? Vamos com isso aqui mesmo Perfeito, eu já tenho 50 pontos, ainda não, né? Esperando aqui os 50 pontos também Fall off, whatever Deixa eu fazer uma pequena coisinha aqui, galera Um pequeno ajuste Tá, acho que esse ajuste aqui é um pouquinho melhor Certo? Certo, ok Porque agora eu tenho unidades aqui nesse front, né? Não precisa me preocupar Alemanha, Noruega, tô fazendo zoeira ali, ok Propaganda de guerra contra o Chile Era isso que eu tava esperando Precisa clicar nisso aqui Isso aqui Tá, não me lembro Eu preciso recuperar minha estabilidade, essa é a grande verdade Então, menos 5 por causa do Barão de Café Menos 5 por causa do Order Above All Menos 5 por causa do Revolutionary Minds Enfim, é só coisa ruim aí Despedaçando a minha estabilidade, basicamente Por enquanto a gente tá tranquilo Apartamento formado com sucesso A gente pode vir pra cá agora Beleza, ok Eu posso, inclusive, contratar A minha inteligência aqui Vou contratar Vou colocar ele justamente pra fazer coisa aqui no Chile No Chile Vou colocar na Argentina, né? A Argentina tem mais unidades Vou colocar na Argentina Que a Argentina tem mais unidades A Argentina tem mais unidades Cria a Spy Network lá na coisa A gente tá em junho Hora de atacar, né? A gente fez tudo o que a gente queria, certo? Eu acho que fez tudo o que a gente queria 180 dias? Cara, não vai rolar, né? Mas faz, hein? Não tô fazendo nada Hora de declarar essa guerra Eles provavelmente vão vir em todos contra eu Mas é a vida Vamos declarar essa guerra aqui Bom, declarou Perfeito, ok Então, esse cara aqui ele vai atacar Tá? Vou até ativar isso aqui já Ah, e também esse cara aqui Ele vai atacar Certo? Beleza Esse exército aqui Ele é um exército um pouco mais forte, tá? Um pouco mais forte Vamos ver se ele vai chamar os aliados Chama os aliados aí, pô Por que raio de motivo eu não estou invadindo? Ou eu estou invadindo? Ah, eu estou invadindo Não estou invadindo aqui Cara, não Ah, tá bom Vamos ver isso aqui, não? Não toma quito aqui também, não? Na real, eles nem têm defesa Cara, vocês não vão chamar os aliados? Chamaram, né? Ah, véi Chamam os aliados aí, véi Tá zoando? O cara tá zoando Você tá em guerra comigo, certo? Tá, a Argentina tá O Chile está? Está também, ok Você, Venezuela A Venezuela não tá Filha da mãe Então vamos justificar nela Falta 5 pontos Filha da mãe De uma Venezuela Que traiu o seu povo Não bate com sucesso Vamos pegar Take out of state Tranquilo Perfeito, né? Então agora O que eu vou fazer? Esse exército negro Vou trazer isso pra cá Eu quero que vocês ataquem Perdão Nessa direção Não dá? Não dá, né? Ok Vou atacar nessa direção aqui Perfeito Legal Chega aqui primeiro E daí a gente vai fazer O que tem que fazer Ah, vocês What? Why? Why? Velho, que zoeira Tá, se eu declarar Guerra na Argentina Eu acho que todo mundo Vem, né? Então Vamos já justificar Aqui na Argentina Filhos da mãe Tá, eu tenho que Capitular os caras Talvez seja coisa Do mod isso aqui Romênia se juntou Ao eixo Ok Posso entender isso Colocar assim Vai Perfeito Perfeito Ok Estamos usando deployment Posso pegar Isso aqui Pega aí Eu acredito que a gente Tá com experiência aérea Provavelmente a gente Tá pegando Os nossos amigos A gente mandou O attaché Vou pegar mais isso aqui Continuar melhorando Nossa tecnologia Estamos pegando Slot de pesquisa Maravilhinho Isso aqui eu quero Programa paralelo Mais de 80 fábricas Uma na frente Tal Tecnologia nuclear Vezes 300% Daqui a pouco Eu quero Na real Ups Vou misclicar ali Galera Cara Essas coisas Que são boas Vamos pegar A zona metropolitana Ali e tal Tem um slot Pesquisa Maravilhinho Dá pra pegar Mais Você Dá pra pegar Você Vamos pegar Vamos pegar também Bônus Quando você Não tem que pagar Nada Tipo Você não tem que Doar uma das suas fábricas Pra pegar aquele bônus Geralmente Esses são os melhores Bônus Geralmente Esses são os melhores Bônus O que tá faltando Aqui de fato É equipamento De suporte Flametanks Ele custa Ele custa 582 Seria uma Baita divisão Eu posso botar Aqui Recall Não Eu gostaria Na real De supor Isso aqui A principal Isso aqui Assim Literalmente Seria uma Super divisões Só que Pra uma divisão De 24 Funcionar Eu precisaria De algumas divisões De 15 E eu não tenho Nenhuma Dá pra fazer? Dá pra fazer Eu preciso Delas Soft attack Que tal Soft attack Bem decente Uma defesa Insanamente Forte Deve pra botar Aqui também Uns Porto antiaéreo Pronto É Essa divisão Aqui É Master Division É muito Forte Essa divisão Não tem Reconnaissance Vou tirar Isso aqui E trocar Pra Light No real Até diminui O custo Soft attack Aumenta Defesa Diminui Um pouquinho O breakthrough Diminui Muito pouco Pisting Continu Na mesma A gente Que geralmente Diminui É Pera Eu gosto Isso aqui No real É Mas não é O Não é Você É você Na real Eu ganho Um pouquinho De Reconnaissance É Isso aqui É o Supra Sumo Das divisões Né Vou fazer Essa divisão Assim Eu vou Criar Eu vou criar Essa outra Divisão Aqui Ela vai Ser 15w Com suporte Tá 15w com suporte Basicozinho Aqui e tal Renomei aí Perfeito E daí E daí Aqui A gente Vai Botar Um antiaéreo Talvez Ou vai Remover Duas E botar Uma Artilharia Vai Ser Rocket Artilharia Também Né Rocket Ela fica um pouco Mais cara Tá bom Deixa eu só entender Ela custa 508 Assim Se fosse Se fosse Com Inventory Inventory Do jeito Que tava Ela não tava Com Inventory Inventory Ela tava Fazer a tela Por favor Ela tava Com Inventory Inventory 468 Tiro Tiro Boto 508 Se for Pra trocar Isso aqui E botar Isso aqui 545 Então assim Ela é um pouco Mais cara 167 HP 260 De defesa Assim 152 239 127 Soft Ataque Soft Ataque tem Que compensar Muito Galera 107 Verso 127 Na real Até compensa Na real O problema É que compensa E daí Esse cara Aqui Ele vai ter Só Medio Flame Tank E pronto Essa é A divisão Talvez Se eu usasse Aqui Django Inventory Vai pra 560 Custo Dela Um pouquinho Maior Mas só Pra pegar Travessinha Jungle Aqui River Tá vendo Mas não Vale a Pena Não 580 Porque a Infantaria É um pouco Mais Básica Salva Esse cara Daí Eu quero Ver Tem Algumas Aqui Nessa Divisão Essas Duas Aqui Podem Se Transformar Nelas Também Usar Com Support Tranquilo Vai Faltar Muita Tranqueira Agora Você Eu posso Transformar Nesses Caras Aqui Também Eu preciso De Alguns Caras De 15W Agora Esse Jungle Eu tô Achando Que Eu vou Manter De 10 Deixa Assim Deixa Assim Agora Essas Outras Eu realmente Preciso De Um Mix Tô Treinando Aqui Mais Um Poco De Jungle Seria Interessante Pronto Ok É isso É isso Muito tempo Fazendo design De divisão Galera Mas Essa é a parte Legal Do jogo Certo Tá justificando Aqui Não Precisa Justificar Acho Que não Também 235 Dias Pra justificar Aqui Acho Que esse Cara Vai Entrar Na guerra Não é Possível Né A gente Poderia Talvez Justificar Em Você Não Seria Uma Idéia 215 Dias Na Costa Rica Será Aqui Vale A pena Acho Que sim Tá Falta Deixa eu Fazer Uma Coisa Aqui Galera Eu Preciso De Um Carinha Desse Desse Lado Por Que Porque Senão Eu Não Consigo Colocar Tropas Ali É Bem Necessário Diga De Passagem Coloca Lá Prover Light Tanks Assis Não Sei Se Eu Quero Melhorar Ainda Mais Vídeo Tem Quero Melhorar Ainda Mais Talvez Não I Don't Vão Lá Vamos Fazer Vai Radio Machine Assistência Indecodificar Os caras Mais Rápido Deixa eu Inclusive Vim Aqui Cadê Eu Não Tinha Eu Não Tinha Que Ter Um Cara Mais Ali Cadê Ele É Você Né Desse Cara Aqui Cara Não quero Trocar Um Chassis Lá Não Deixa Assim Nem Vale A pena Para ser Sincera Nem Sei Por que Eu fiz Isso Deixa eu Ver se Eu tenho Não Tem Né Provedor Work Conditions Mas Aparentemente Não Tem Seria Maravilhoso Ter Que Isso Desert Fox Isso Aqui Da O que Da Olha Isso Aqui Army Forte Formar A galera Que Sabe Lutar No Deserto Bem Interessante Na Real Tá Eu Ainda Tô Com Os Bandeirantes Aqui Como É Que Eu Tiro Os Bandeirantes Será Galera Bandeir Tal É Maravilhoso Tirar Os Bandeirantes Mas Sinceramente Não Sei Como Um Dois Um Um Dois Um Um Dois Um 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 Tá Bom Dois Um Pronto Que Para de Mencher Agora Reprover Artillery Upgrade Maravilhoso Posso ir À frente Do Tempo Não Acho Que vale A pena Muito Tempo À frente Do Tempo Aqui Agora Esse Cara A gente Vai Tirar Para o Lado E Vai Começar A Pesquisar Outras Coisas Por Excavação Dois Para Pegar Mais Coisas Ali Por Excavação Dois Não Inclusive Como é Que você Está Ainda Alemão Alemanha Você Terminou Tudo Aqui Agora É hora De Perder Agora É hora Que a Alemanha Perde A guerra Porque Está Esperando A União Soviética Basicamente E Daí Na hora Que a União Soviética Vai Ela Tem Problemas Vou Pegar Isso Aqui A frente Do Tempo Simples Porque Eu Posso Inclusive Como é Que eu Estou De Artilharia Aqui De Rocket Devendo Alguma Coisa Mas Produzindo Ok E Falando em Artilharia De Rocket Seria Interessante A gente Colocar Mais Algumas Coisas Para Produzir Mais Artilharias Ainda Que a A gente Está Devendo São Paulo Metropolitano Que é Maravilhoso Energia Talvez Fiesp Lobato Quero Isso Aqui Acho Que Não Talvez Começar Descer Desse Lado Aqui Para Ganhar É Agora Esse Lado Aqui É Mais Atrativo Nossa Ah Eu tenho 100 Coisa Eu deveria Ter Pego Eu ainda Não consigo Eu tenho Que descer Escavação Descer Aqui Vou Pegar Isso Aqui Ele Precisa De Todos Um Desse 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 Não Na verdade Só dois Eu posso Pegar O Fiesp E descer Até Aqui Por Exemplo Eu já Posso Pegar Isso Aqui É Mais Um slot De pesquisa Então É Bom Ficar De olho 14 Dias Pegar Isso Aqui Será Que vale A pena Mais Pesquisa Talvez Muita frente Do tempo Pega Construção Então Vai Constrói Mais rápido Que Tá Pouco Como é Que Tá Aqui Quase Lá Quase Podendo Declarar Guerra Vai Ser Maravilhinho Isso Posso Pegar O Cara Que Vai Me Ajudar A Fazer Os Upgrades Agora Cadê Você Peguei Machine Learning Pegar O Próximo Upgrade Aqui Legal Tô Precisando De 27 Nossa Meu Deus Do Céu Vai Manda Mais Um Aí Vai Tô Um Pouco Que Tá Foda Tá Faltando Asso Pra Todo Mundo Aqui Terminando Justificativo Foi Isso Exato Deixa Eu Ver Chile Tal É Por Enquanto A gente Consegue Declarar Guerra Ainda Galera Tem Um Erro Aqui Pera Mandar 48 Pronto Deixa Eu Ver É Não Tá Chegando Aço O suficiente Pra Produzir As Coisas Aqui Embaixo Agora Tá Né Perfeito Ok Ufa Tá Bom Tá Industrializando Bem Rápido Aqui E Eu Acho Que A gente Tá Utilizando Também De Uma Maneira Sábia Aqui O Nosso Poder Militar Tá Bom É O Seguinte Galera Hora De Encerrar Tá Bom Em Particular A gente Vai Continuar Nossa Campanha No Próximo Episódio Certo Mais Que Aprender Vocês Comigo Um Abraço Do A Aqui Até Mais Tchau Tchau